Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um FootDraft, vamos embora, já deixa o likezão e, rapaziada, eu tô muito, mas muito ansioso pro UFC, tá? Falta muito pouquinho, gente, falta muito pouquinho, eu nem sei que jogador, vou pegar o Puskas aqui, mas o UFC tá lançando mês que vem, falta menos de um mês. Eu tô muito ansioso porque, mano, a gente começa uma nova temporada, né? Tipo assim, não só o jogo vai mudar de nome, mas a gente vai ter modo carreira, modo carreira treinador, vídeos diferentes, e eu tô muito ansioso, velho. Nossa, até o Salazinho Tots, que raramente aparece, apareceu aqui, hein? Mano, esse Salazinho Tots, ele é muito raro, pelo menos pra mim. Quem acompanha tá ligado que ele quase nunca aparece, vamos botar o homem no time. E bom, falando do UFC, eu vou fazer um sorteio, um não, acho que cinco sorteios, tá? Ou mais, lá no meu Instagram, então se você não segue, é a sua chance. Arroba lucasdscordeiro, beleza? Vai seguindo lá enquanto o Sissoko entra pro time. E vamos só esperando lançar logo esse jogo maravilhoso, que vai ser o EAFC 2024, mano. Nossa, eu realmente tô muito ansioso, né, Tourezinho? Esse Tourezinho aqui é tão brabo que ele também tá ansioso pro EAFC 2024, mano. Porque a gente vai criar muito conteúdo, mas vai ser muito da hora, muito da hora, muito da hora. Vamos lá. Pricezão aqui, ó. Então a gente tá com uma trinca de jogadores meio campo excelentes, né? Vamos ver a zaga, o que que acontece agora na zaga. Já começamos mais ou menos. Conaté, mas até que não foi tão ruim também. Até que não foi tão ruim também. O outro aqui foi péssimo. Aqui é pra gente chorar, né? Gomes, e na lateral direita, será que vem... Será que vem o Balak? Ele mesmo. Tem o Zanetti também, esse Balak aqui, ele é nervoso. E na esquerda, manos? Tá, não foi dos melhores, mas esse Mendia até que é bom, tá? Ele é uma cartinha ali no jogo, mano, ele rende demais. E no gol temos Donnarumma, mas eu não vou escolher o Donnarumma porque eu quero testar o Donnarumma 99. Eu não consegui ele ainda, tá? Pra quem não tá ligado, o homem ganhou uma cartinha 99, velho. É, por que Donnarumma 99? Não sei, pergunta pra Donniei. Kobo, eu venho pra cá, 92. E ele já entra de titular. Precisava de um zagueiro, hein? Preciso de um zagueiro no mínimo aqui. Boa, mano. O outro jogador que eu quero testar é o Lúcio, 98. Eu não consegui ele ainda, mano. Botei esse aqui mesmo no time só pra garantir a zaga aqui, pelo menos um zagueiro bom. Mas eu quero muito testar o Lúcio, velho. Nossa, três laterais aqui. E agora? Bala que já tá de titular, né? O Donnarumma só faz a lateral e meio campo. Mano, não sei o que eu vou pegar. Vou pegar o Donnarumma mesmo. Temos dois foots. Ih, olha o homem, olha o homem aqui. Ginola 97. Ele apareceu com o Messi num vídeo aí de semana passada. Mano, ele é simplesmente maravilhoso, tá? O Ginola 97 apareceu, rapaziada. Destaque pra ele é a condução, o ritmo, o passe e a finalização, né? E até o físico. Só a defesa que é fraca, mas a defesa, no caso dele, não importa. Ele ainda tem cinco de finta e cinco de perna ruim. Deixa ele aqui, manos. Dois foots nervosos ali seguidos, né? E agora a gente tem mais jogadores de meio campo. Talvez o André no lugar do Rice. Deixa o André aqui com a gente. Ó, tá saindo um time da hora, hein? O Ginolazinho chegou. Temos agora o Rashford, mas eu tenho o Mbappé lá na esquerda que é bem bom. Vou pegar o Colomuane. E aí, deixa eu ver. Rapaz, mano, o time tá encaixando um entrosamento assustador, tá? Se liga. Se aparecer um zagueiro bom, a gente... Mano, vai fazer a festa. Um zagueirinho bom, Doni aí. Aí a gente vai estar muito feliz. Deixa eu botar o Di Maria pro time. Faltam alguns jogadores do banco aqui. E vou perguntar pra vocês. Sobre o IFC 2024. O que vocês querem mais jogar ou ver? Modo carreira jogador? Modo carreira treinador? Vídeos de desafios com a treinadora? O que vocês estão pensando aí? O que vocês gostariam muito de assistir aqui no canal? Comenta aqui, porque lançando o jogo a gente vai mandar bala, mano. Vamos fazer muito conteúdo. Sanches? Muito bem-vindo. Eu acho que faltou realmente... Ó, temos o Theo. Cara, é a seleção da França, tá? Mano, o que tem de francês não tá escrito. Mas faltou um zagueiro. Deixa eu botar aqui. A gente pode botar o Theo aqui, ó. Vamos de Theo, né? O Mendy, então, perdeu a vaga. Mano, mais um francês. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis franceses no time titular. E ainda tem o Ginola. Cara, simplesmente, que timaço. N com um com mais um francês pra fazer a festa. Rapaz do céu, era um zagueirinho, hein? Veio o Muqtara aqui, mano. Mas faltou um zagueiro. Mas como a gente tem o Ginola e o Mbappé, eu não posso descartar esse time, rapaziada. Eu vou ter que jogar. E ainda eu posso botar o Lopes aqui. Eu acho que eu ganhei mais entrosamento. Deixa eu ver. Pior que não. Então deixa o Cobel. Deixa o Cobel ali. Bom, a minha ideia é o seguinte. E assim pro jogo, tá? Esse zagueiro vai ter que ser titular mesmo. Quando até, vai ter que, mano, brigar aqui e jogar muito. Mas a minha ideia é botar o Ginola, talvez, de atacante. Ou na ponta esquerda e passar o Mbappé pro ataque. Tá? E aí a gente usa outros reservas aqui, como o Nkunku. Vamos vendo. Mas o time tá legal. Vou pegar esse treinador. Aí o Salah vai ficar com três pontinhos de entrosamento com ele. E aí vamos nós, hein? Salah, Tots, Mbappé, Ginola, Toure. O time tá muito legal. Walker. Nossa, meu pai amado, que timaço. E eu feliz com o meu, né? Beleza. O time dele tá muito bom também, mano. Mbappé 99 ainda. Olha o Salahzinho. Salahzinho se perdeu. Hum, bola nas costas do bala aqui. Vai, 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 vai. Isso. Ah, voltou certinho pra ele. Nossa, boa. Bola tá procurando o homem, hein? Bola tá procurando o homem. O que é isso, mano? Não dá pra tirar a bola dele, não. Voltou pra ele. Olha isso. Cara, que doideira, mano. Jogadaça agora do Salah. Ai, perdeu o Colomani. O jogo começou a mil, né? Cheio de lance estranho. A gente perdendo o gol. Mas vai, vai, Colomani. Quase ganhou. Balak, boa. Bola pro Salah. Ai, a zaga dele fechou bem. Que bola do Ronaldinho. Boa. Boa, Mbappé. Agora deu uma girada bonita. Boa, Mbappé. Que vigor do menino, Mbappé. Boa jogada. Vamos. Golaço. Golaço. Pela jogada do Mbappé, hein? O cara arrancou antes do meio campo, velho. Deu uma arrancada poderosa antes do meio campo. Que isso. Salah. Boa, bola. Ai, que isso, Colomani? O que você fez, filho? Dominou tudo estranho? Que isso. Perdemos um ataque absurdo, mano. Bola nas costas do Lúcio. O cara deu um corte. É Pelé, né? Golaço. Vou falar pra vocês, hein? Colomani ali, ele perdeu a vaga dele naquele momento ali. Ele perdeu um gol feito. Vai lá, Ginola. Faz o teu nome. Falta perigosa pra ele, hein? O time dele tá com um ataque muito poderoso. Tá difícil de segurar, mano. Vamos ver se ele vai bater direto. O que ele vai aprontar. Se ele vai fazer alguma jogada de ensaiada. O jogador meu lá no chão, juizão. Vamos ver. Veio direto. Aí pegou meu goleiro. Cara, olha isso que uma bola procura, mano. O que que é isso, hein? Quase, quase, quase. Imagina lá. Boa bola. Salazinho. Defesaça do goleiro. Foi uma defesa difícil e muito importante pro moral do time. Cara, que bola, velho. Golaço, golaço. Mano, o time dele tá muito forte no ataque. Tá difícil demais de segurar. Pelé tá jogando muito. Mbappé também. Tá todo mundo se mexendo bem. Ginola. Na trave. Que isso. Tem que entrar essa bola, hein, gente? Boa bola. Nossa. Vai empatar. Tamo no jogo. Tourezinho que fez. Mbappé cruzadaço. Boa, Mbappé. Boa. Viramos, mano. Viramos. Vamos. Rapaz, esse Mbappé tá demais. Nossa. O Mbappé dele empatou. Pior que o meu jogador tava em cima da marcação. Mas o Mbappé chutou cruzado também e fez. Ah, cruzou mal. Que isso. Não é estranho. E agora, hein? Levou. Pelé, né? Pelé acertou o chutaço, mano. Pior que a gente tá melhor no segundo tempo. Tá impedido, não? Ah, foi nada. Mano, não foi pênalti, não, velho. Cara, o meu jogador só bloqueou a bola. Cara, que isso. Nossa, passou muito a perna. Ultimamente, eu tenho tido azar. Ah, cara, não foi nada, mano. Não foi nada, velho. Que mentira. Um jogo desse pegado faz muita diferença. Esse pênalti aí, na moral. É, agora tá complicado. Cara, ele abriu dois e 74 minutos no segundo tempo. Difícil. Boa Mbappé. Vou arrancar o Mbappé. De novo lá. Diminuímos. Diminuímos. 5x4. Vamos lá. Mano. Eu não passei pra... Eu passei pro lado. Eu passei pro lado. Qual é, velho? Eu passei pro lado, mano. Não é possível. Eu passei pro lado, mano. Qual é a chance disso, velho? Cara, bizarro esse jogo, hein? Mais um. Acabou com a gente. 7x4. Um jogo que tava pegado. Cara, que triste, mano. É aquele jogo que... Tá ali na tua mão. Que tu pode conseguir vencer. Mas, do nada, dá tudo errado. E aí, ele abre, tipo, muito... Muito gol de diferença. Aí, já era. Um Lúcio caindo ali, mano. Que nem um pateta. E agora, pra fechar com chave de ouro. Ah, agora foi pênalti. Ah, agora não tem nem o que falar. Mano, vamos tomar de 8, hein? Fazia tempo que eu não tomava uma dessas. Cara, inacreditável, mano. Ai, tava tão feliz com esse time, com esse jogo. 8x4. Tem dia que a gente ganha de muito, tem dia que a gente perde. Dessa forma. Olha isso, mano. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo. Cara, a gente começou melhor no segundo tempo. Mas não teve jeito, cara. Eu acho que fez diferença. Claro, o cara jogava muita bola, tá? O cara jogava muito bem. Mas o que fez mais diferença, acho que foi a nossa zaga, sabia? Não tava bem encaixado com o Naté ali, mais fraco. Acho que não fechou bem a zaga. E ele muito bom na frente com o Mbappé, Pelé, fez toda a diferença. Enfim, nem sempre dá certo, né? Às vezes a gente perde, perde feio, como foi hoje, né? Mas não tem problema. Eu vou continuar aqui jogando de boas. Continuar caçando nossos futs e outras cartinhas maravilhosas. Tamo junto e até mais.